Olá, boa tarde. Acompanhe agora com a gente as notícias do governo federal desta sexta-feira, 14 de setembro. A gente começa esta edição falando sobre segurança pública com duas medidas que estão em andamento, a compra de viaturas e o programa para incentivar as empresas a contratar em presos e ex-detentos. Quem explica para a gente é a nossa repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa portaria assinada pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e pelo ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, obriga empresas contratadas pelo governo, ou seja, que venceram licitações, contratem, empreguem pessoas presas ou que saíram da prisão. Essa nova regra vale para empresas que ganharam licitação no valor acima de R$ 330 mil por ano. E esse mínimo contratado deve ser de 3%, ou seja, as empresas devem ter no mínimo 3% dos funcionários presos ou egressos de prisões. A medida vale também, segundo o governo, essa medida pretende fazer com que essas pessoas se recoloquem no mercado de trabalho ou que não voltem mais a cometer crimes. Bom, Roberto, uma outra medida relacionada à Segurança Pública tem a ver com a compra de cerca de 3 mil novos veículos para ajudar, reforçar as polícias do Rio de Janeiro. O ministro Raul Jungmann já havia anunciado essa medida e hoje foi marcada a data da audiência pública que vai detalhar para as empresas interessadas em vender esses veículos como será essa licitação. A data da audiência foi marcada para o dia 28 de setembro. O Gabinete de Intervenção Federal também anunciou a compra de 450 veículos descaracterizados para o Corpo de Bobeiros Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Roberta, volto com você. Tá certo, importantes medidas, né, Dani? Obrigado pelas informações. Crianças e adolescentes migrantes são tema de um seminário internacional que está acontecendo aqui em Brasília. No evento, especialistas estão debatendo as melhores práticas para garantir os direitos humanos deste público especialmente vulnerável quando o assunto é migração. É sobre isso que nós vamos falar agora com o repórter João Pedro Neto, que acompanha este seminário. Oi, João Pedro. Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Roberto, exatamente, este seminário que acontece aqui em Brasília tem o objetivo de promover o debate e a troca de experiências sobre boas práticas e também relacionados aos desafios relacionados à questão da migração de crianças e de adolescentes e também, claro, relacionados a garantia, a promoção e a garantia dos direitos desses grupos nessas situações. Roberto, o seminário acontece aqui em Brasília e participam representantes de organizações da sociedade civil, do terceiro setor, organizações não governamentais também, organismos internacionais e, claro, representantes e especialistas do governo federal do Brasil e também de outros países. Roberto, um dado que chama a atenção com relação a essa questão é da Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, ela estima, a agência estima que mais da metade dos refugiados em todo o planeta seja formada, portanto, por crianças e adolescentes. No caso aqui do Brasil, Roberto, com relação ao caso dos migrantes venezuelanos que entram, que vêm do país vizinho e entram especialmente na fronteira lá em Roraima, o Ministério dos Direitos Humanos estima que entre 30% e 40% desse contingente de imigrantes venezuelanos tenha entre 0 e 19 anos, Roberto, portanto, um contingente expressivo. E aí a preocupação do governo federal é com relação à garantia e à promoção dos direitos desses grupos, dessas populações nessas situações, em especial justamente o acesso à educação, garantir que eles sejam, portanto, matriculados nas escolas, também garantir aí do acesso à saúde, à convivência comunitária, ao lazer, enfim, a uma série de outras questões e também na prevenção, o governo atua aí para prevenir toda a forma de violência com relação a esses grupos, o que inclui aí a violência sexual, o trabalho infantil e também o tráfico de pessoas. O representante da Secretaria, o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos, conversou com a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir um pouquinho do que ele falou. O governo, especialmente o Ministério dos Direitos Humanos, ele faz o trabalho de articular com outros órgãos governamentais, tanto federais, estaduais e municipais e com outros atores da sociedade civil, para viabilizar o acesso à educação básica das crianças e adolescentes, a oportunidade de aprender o idioma português, porque assim era mais fácil a sua inserção na sociedade, o acesso à saúde e, sobretudo e principalmente, além desses direitos positivos, também que eles não sejam vítimas da violência sexual, da exploração sexual, não sejam vítimas do tráfico de drogas, não sejam capturados pelo crime ou por facções organizadas, por facções criminosas organizadas. Enfim, a ideia da ação e como o governo tem agido é para que essas crianças e adolescentes migrantes, elas se sintam protegidas, que sobre elas também incidam o dispositivo do artigo 227 da Constituição Federal, que garante a crianças, adolescentes e jovens uma série de direitos no Brasil e esses direitos também sejam estendidos para esses migrantes estrangeiros. E o programa Mulheres Mil para Formação Educacional e Cidadã de Mulheres está formando hoje uma nova turma de 74 mulheres aqui no Distrito Federal. Quem acompanha e tem mais informações é a repórter Márcia Fernandes. O projeto atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, que correm algum tipo de risco ou sofreram algum tipo de violência. Nesta turma, as mulheres aprenderam confecção e modelagem de lingeries, roupas de banho e também em costura industrial. Na semana passada, um outro grupo também se formou. 49 mulheres receberam os certificados como cuidadoras de idosos e assistentes de logística. Os cursos são ofertados pelo Pronatec, no caso do DF, com professores da rede de ensino daqui. A ideia é oferecer educação e cidadania, melhorar a escolaridade dessas mulheres para que elas possam encontrar uma vaga no mercado de trabalho e também ajudar a mudar a realidade dos locais onde elas vivem. De Brasília, Márcia Fernandes. E vamos agora ao interior de São Paulo, onde 528 casas foram entregues hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, o direito à moradia digna, junto com os sonhos de segurança, proteção e conforto, foram realizados por mais de 2 mil pessoas. Vamos acompanhar na reportagem de Pablo Mundim. Famílias de Guaratinguetá, município no interior de São Paulo, receberam as chaves da casa própria. São 528 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, entregues pelo governo federal nesta sexta-feira. A Tatiane foi uma das beneficiadas. Eu nunca tive uma residência fixa, porque sempre paguei aluguel, sempre morei de favor, então eu não tenho, nunca tive uma residência fixa, vou ter agora. E foi por isso que eu ganhei, porque ela está doente no momento, com um filho recém-nascido que acabou de sair de dentro do útero com câncer. E aí foi onde eu consegui, porque eu já tinha feito a inscrição. Vida nova também para a Elaine, desempregada e com duas filhas, agora ela não quer mais saber de aluguel. Não consegui dormir, eu fiquei muito ansiosa, não via a hora de pegar a chave e entrar no meu apartamento. Graças a Deus, hoje eu estou aqui pisando no meu teto, na minha casa própria. São residências com praticamente 41 metros quadrados, algumas adaptadas para portadores de necessidades especiais. Além da casa nova, os moradores também receberam uma área de lazer completa, com parque infantil, salão de festas e quadra de esporte. Tudo já está pronto, só aguardando os novos proprietários. A partir de hoje ou a partir de amanhã, aqueles que quiserem já vir morar aqui, porque já tem água, porque já tem luz, porque já tem toda a infraestrutura para todos vocês. O presidente Temer falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida e das obras que ainda serão entregues até o final do ano. Temos mais de 30 mil para entregarmos até o fim do ano. E é uma das coisas que mais compensa você verificar a emoção daqueles que recebem a sua casa. Em 2019, mais famílias serão beneficiadas pelo programa Luz para Todos. Um bilhão de reais estão garantidos para a continuidade do programa. 380 mil pessoas devem ser atendidas pelo programa Luz para Todos em 2019. A previsão é de que um bilhão de reais sejam investidos em 95 mil novas ligações de energia elétrica. A portaria que garante a continuidade do programa foi publicada no Diário Oficial da União. Moradores que vivem em áreas isoladas e reservas extrativistas serão atendidos com a chegada da luz elétrica. 11 estados devem ser beneficiados, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. Uma pesquisa feita pelo governo federal destaca os impactos positivos da chegada da energia elétrica nas comunidades já atendidas pelo programa. O aumento da renda familiar, mais oportunidades de trabalho, permanência no campo e retorno aos estudos foram vantagens verificadas pelos pesquisadores. Nós ficamos por aqui e você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número é 619-9359-5084. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.